Olá, meus amigos! Tudo bom? Você deve estar se perguntando hoje por que eu estou vestido assim. Por que eu estou com essa roupa? E isso aqui é o meu estilo. Esse é o estilo que eu gosto de vestir. Gosto de uma boininha, gosto de uma gravata borboleta, de um suspensório, uma camisa social. Gosto de usar terno, gosto de usar paletó. Mas sabe, pessoal, eu fiquei anos sem vestir essa roupa, porque ela não me servia. Há dois anos atrás eu lembro que eu chorei, porque eu pegava as roupas do meu guarda-roupa e dizia eu preciso doar porque elas não me servem mais. Mas alguma coisa interna de mim disse assim pra mim, não guarda. E eu dizia, mas como? Se eu não vou conseguir emagrecer, se eu não vou conseguir sair daquela vida que eu levava. E desde já eu não quero que você ache que eu estou vindo aqui pra te julgar pelo jeito que você leva a sua vida, não. Porque eu cansei de ser julgado. Eu cansei de pessoas dizendo pra mim, você precisa emagrecer, você precisa emagrecer, você precisa cuidar da sua vida, você precisa cuidar da sua saúde, você tem que levantar. Mas eu não tinha força, eu não tinha ânimo, porque o ânimo vem de dentro. Hoje eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo, você está me motivando, você está me incentivando, que legal, que lindo, isso é a minha missão de vida, beleza. Mas não adianta eu te motivar se você não quiser se levantar, se você não quiser se animar, se você não quiser mudar a sua vida. Porque eu era uma pessoa que ficava o dia inteiro dormindo, chegava a dormir 18 horas por dia nos tempos da minha alta depressão, levantava e ia pra uma churrascaria comer. Porque eu dizia, a minha única felicidade é comer. A única coisa que eu gosto é comer. E é o que eu gosto de fazer. E as pessoas vinham e queriam tirar a única coisa que eu gostava que era comer. Mas na realidade, eu não precisava tirar. Eu continuo comendo, eu continuo fazendo tudo o que eu gosto de fazer. Eu só passei a entender que a comida, ela não é só o meu prazer, ela é o meu alimento, ela é o que vai me dar força, o que vai me dar ânimo. A partir do momento em que eu olho a comida como o meu alimento, como algo que vai servir pro meu corpo, e eu deixo de olhar ela simplesmente como um prazer, eu começo a perder um vício. Porque é um vício, comer é um vício. Se você hoje está aí e você não consegue parar de comer, você come compulsoriamente, você come compulsivamente, é porque você está viciado. E a primeira coisa que você precisa olhar pra si mesmo e dizer, eu tenho um vício. E eu não quero manter esse vício, eu quero curar. E assim foi, pessoal. É assim que eu tenho me levantado. É dia após dia. Não pensem que eu não tenho vontade. O que vem de resistência? O que vem de gente me oferecer coisas? Chefe, experimenta isso. Chefe, prova isso. Eu tenho eventos quase todos os dias. Todos os dias eu tenho que ir num restaurante novo, provar uma comida. E aí eu dou aquela primeira garfada. Diferentemente de quem tem um vício numa bebida, ou um vício no jogo, onde fala, não dê a primeira garfada, não dê o primeiro gole, não jogue a primeira vez. A gente não tem como fazer isso, porque a gente come todos os dias. Então a gente precisa dar a primeira garfada. E é difícil. Mas às vezes eu olho pra mim e digo, eu não quero ser mais aquele Claudinei. A comida não vai ser mais meu único prazer. O meu prazer vai ser agora entrar numa academia. O meu prazer agora vai ser andar. O meu prazer vai ter ânimo. Dobrar os meus joelhos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de orar ou rezar, de acordo com a sua religião. E eu não conseguia dobrar os meus joelhos há cinco anos. Eu não conseguia exercer aquilo que pra mim era o meu ponto de fé. Há cinco anos. Mas eu decidi mudar. Eu olhei pra mim mesmo e disse, eu preciso. E não adianta eu ficar esperando que as pessoas vão me dar motivação. As pessoas só vão falar pra você o que elas sentem por dó, por misericórdia. Mas o que a gente precisa não é dó, não é misericórdia. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de pessoas que digam pra gente todo dia, olha, tá indo, tá emagrecendo, tá indo bem. Eu me lembro dos primeiros pesos. Eu chegava pras pessoas e dizia assim, eu já perdi 10 quilos. A pessoa falava, onde? Aquilo me matava. Mas eu dizia, eu não dependo dele. Eu não dependo dele pra ser feliz. Eu não vou entregar a minha vida, a minha felicidade na mão de ninguém. Eu não vou mais sentar e ficar assistindo de camarote como se eu tivesse sendo um telespectador da minha vida. Eu quero mudar. Se ele não enxergou a mudança em mim, é porque eu preciso fazer mais. Mas pra mim, não pro outro. E hoje eu saio na rua, as pessoas dizem, nossa, como você já emagreceu. Eu falo, muito obrigado. E aquilo entra dentro de mim. Não se preocupe com elogio, não se preocupe com as críticas. Os dois vão vir. Se preocupe apenas em selecionar aquilo que é importante pra você. Se ninguém enxergou em você o que você realmente é, chegou a hora de você olhar pro seu espelho e você enxergar em você. O que eu enxergo? Eu enxergo um cara aqui que quer chegar àquele peso onde ele tinha 80 quilos. Eu não tô dizendo que gordo, eu não tenho gordofobia, eu não tô dizendo mal de gordo, eu não tô dizendo isso. Eu só estou dizendo que eu precisava, eu, Claudinei, precisava recuperar aquele Claudinei que eu era. Eu precisava olhar pra mim, olhar pro espelho e dizer, nossa, como eu estou bem. Com todas as deficiências que eu tenho. Ah, eu não tenho cabelo? Põe uma boina. Ah, meu dente não é branco? Ah, vai lá e faz um clareamento. Ah, os meus olhos? Eu gostava, minha família inteira tem olho claro? Eu não tenho? Põe uma lente. Você deve estar rindo aí, dizendo, meu, como ele é superficial? Não, não sou superficial. Eram coisas que pra mim eram mudanças necessárias e que eu venho fazendo na minha vida, porque pra mim é importante. Não dê tanta importância ao que os outros digam. Sim, é importante que a gente ouça os outros. Porque os outros são os nossos termômetros. E quando a gente para de ouvir os outros, a gente se torna cada dia mais egoísta. Mas eu não posso deixar que a fala do outro me trave. Então foco, fé, vai atrás dos seus objetivos. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E eu vou estar aqui, todos os dias, postando alguma coisa, falando alguma mensagenzinha, de vez em quando fazendo meus vídeos, pra mostrar pra vocês que quando a gente deseja, quando a gente quer, a gente alcança. Eu vou voltar a ser. Aquele palestrante que passava por 5 mil pessoas e dava uma palestra e motivava e dizia pras pessoas, vale a pena sonhar. Eu vou voltar a ser. Porque aquele clau depressivo, deitado numa cama esperando a morte, já não existe mais. Ele morreu realmente naquela cama. O dia em que eu levantei, eu deixei aquele clau naquela cama. E o clau que renasceu é esse que está falando com você. Precisando de ajuda? Me liga. Me manda mensagem. Pode me mandar um WhatsApp. Vocês têm meu número. A qualquer momento, liga pra mim. Claudinei, eu estou precisando de ajuda, eu preciso conversar. Liga pra mim, vamos conversar. Eu adoro caminhar e conversar ao mesmo tempo. Faz muito bem. Liga pra mim. Fala, clau, eu preciso dessa ajuda, eu preciso dessa motivação. Me ajuda a me motivar. Eu até vou te dar um ânimo. Mas é você quem tem que se levantar. É você quem tem que decidir. Decida hoje. Decida triunfar. Um forte abraço. Um beijo. Um beijo. Cheio de alegria. Cheio de paz. Cheio de sucesso. Cheio de prosperidade. Cheio de energia. Aquilo que você acreditar. Cheio de Deus. Receba desse cara que não tem nada, mas o pouco que tem é como uma vela. Que quer acender a vela dos outros. Porque eu sei que conforme eu vou acendendo, mais iluminado o mundo vai ficar. Se eu fosse um copo de água, eu não podia dar. Porque quando eu desse a minha água, as pessoas iam beber e ia acabar a minha. Mas eu não sou. Eu sou uma vela. E uma vela, quando ela acende a vela do outro, ele continua aceso. Só que o mundo fica mais iluminado. Seja você a luz que você quer ver no mundo. Um forte abraço, pessoal. E até a próxima. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.